Bom gente, isso aqui é o vídeo, isso aqui é tudo mais um pouquinho do seu dia, e eu sou... E eu tô voltando aqui com Dimension of Monster Girls, dimensão das garotas monstros aqui rapaz E vai continuar aqui essa história que, pois bem, eu já tô com o caminho muito bem decidido aqui já E eu tô com a minha garrafa de água aqui, minha garrafinha d'água aqui, ela tá preparada Já tá, já tá aqui a posto, já tá, já tá aqui, quando precisar ela vai tá aqui do meu lado E nós escolhemos a nossa, iniciar a nossa jornada com o Bulbasauro Tadinha Vamo lá, vamo lá, ó A garota que mais apela pra mim no momento é a Auraune, ela é a mais humanoide porra, isso aí Eu não sei se eu poderia ficar com alguém que tem a parte inferior do corpo de uma serpente ou de uma lula É por isso que a Auraune é a minha escolha Assim, já na cara mesmo assim, tipo, quem é que você escolhe? Auraune, chega mais aqui, vamo conhecer um pouquinho, pelo menos as outras ali também, tá, por favor Mas não vai mudar a minha escolha, que eu vou escolher a Auraune primeiro de todo jeito É, isso também, e também ajuda de ela ser bem fofa É, ela ser bem fofa É, ter uma personalidade tímida Isso ajuda pra caralho, meu irmão Aí quando for ver, ela vai ser a... a mais troncuda de todos Eu ia me sentir quebrado, enganado, traído, apunhalado nas costas, tá ligado? Fo... fofa? Ahn... obrigada por me escolherem e por me chamar de... de... de fofa Nada demais, minha filha, vamo... vamo simbora Tchê, qual é o problema em ter a parte debaixo do corpo de uma serpente? Ah, isso significa que nós não temos chance... Ahn... talvez se eu puder me acostumar, mas... só tem pouco tempo antes de eu ter que escolher, não é? Ahn... parece que nós vamos ter que aprimorar o nosso jogo, então Eu não gosto de você Mas eu concordo com isso Eu sabia que ela seria um desafio A Auraune parece bem desconfortável Por... por ser pensada... por estar sendo pensada como uma ameaça na competição delas Ahn... eu não sou completamente contra a ideia de ficar com as outras duas, já que elas ainda até que são atraentes Aquela Kraken ali, meu Deus... Enfim, é... mas a Auraune parece a melhor escolha, se... se eu for forçado a escolher Eu tenho que aprender mais sobre cada uma delas primeiro, antes de eu poder realmente decidir, é verdade Ahn... agora que... agora que nós já resolvemos isso, um pensamento ocorreu em mim Eu nem sequer sei o seu nome humano É... e eu não sei o de vocês É... é mesmo... eu nunca disse pra... o meu nome pra nenhuma delas E... eu não sei o nome de nenhuma delas também, pois bem, né? Meu nome... é... 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 morgan Eu sou o Reina, querido Me... meu nome é... Iris Ahn... você pode me chamar de... senhorita Beatrice Eu não gosto de Himedere, tá? Só dizendo Eu não gosto... Himedere e Tsundere pra mim tão num... tão num patamar muito aproximado ali de desgosto, só dizendo, tá? Mas nada supera a Yandere Ahn... enfim... é... eu respondi Eu não vou chamar você de senhorita Ahn... ahn... por que não? Eu sou praticamente da realeza Eu mereço o seu respeito Ahn... é bem pretenciosa, né? Vindo de uma família... vir de uma família rica não te dá o direito de agir como se... Ahn... isso aqui é a... é a areina ali falando a craque Hã... quão pretenciosa Vindo de uma família rica não te dá o direito de... de... como é que é? É... não te dá o direito de agir como se ele fosse seu servo Humanos podem pertencer a nós, mas não é isso que significa pra ele ser nosso Então, né? Ele não vai ser... ele não vai ser um servo Eu só quero que ele esteja ciente de que eu tenho um rank maior do que ele É por isso que ele não pode simplesmente se referir a mim apenas com o meu nome Aí eles vão conversar ali Vo... você pode me chamar só pelo meu nome, eu não me importo E nem eu! Ou se você preferir, você pode me chamar de docinho, querida, amorzinho, ou seja lá qual apelido amoroso você conseguir pensar Sentáculos do amor, oi É... eu vou ficar com o teu nome mesmo, tá tranquilo, tá tranquilo O foda é que tipo... deixa eu mudar um pouquinho a minha câmera aqui só enquanto eu estiver nessa cena aqui Porque tá cobrindo o rosto da outra ali mesmo, aqui não vai cobrir ninguém, pronto, tá bom aqui Eu já percebi isso desde o último vídeo, mas enfim... vamos parar de cobrir ali o rosto da outra Ah... é... foi bem, né? Ótimo, eu... eu não vou perder pra elas Você pode me chamar apenas pelo meu nome até você me escolher E nós estarmos... conectados juntos Se ele escolher você, não é? Eu não tenho dúvidas de que ele irá quando chegar a hora de escolher Ah... é... só tem quatro dias até ele ter que decidir É... nós... nós todas vamos cortejar ele ao mesmo tempo ou a gente devia ter uma quantidade de tempo com ele Ah... eu iria preferir... eu iria preferir ter um tempo sozinha com o Morgan Eu também Eu não quero ter que lidar com vocês duas enquanto eu mostro pra ele o quão correta a escolha... ah... não... Ah... tu... é... chorinho... ah não... Enquanto eu mostro pra ele quem é a escolha correta Estou feliz de nós todas concordarmos... ah... como nós deveríamos dividir o nosso tempo com ele? Eu poderia sugerir que cada uma de nós conseguir... é... possamos passar um dia todo com ele... é... um dia todo sozinhas com ele... e dividirmos o dia final antes da decisão dele? Hum... isso parece justo É... eu vou primeiro... não... eu quero a Iris... oi? Segunda... Porra... vai deixar melhor pro final, porra... Oh... eu sou a última... Oh carai! Eu não posso escolher não! É... eu... eu acho que eu não tenho opinião... eu não vou ter opinião nisso aqui não, é? Vou ter opinião não? É... eu temo que não querido... nós não temos muito tempo pra te cortejar... E quanto mais tempo nós... e quanto mais tempo nós passarmos aqui... menos tempo eu vou ter pra ficar com você... já que eu sou a primeira... Vem ao mano! Você... não irá querer ver... como é que é? Você não vai nem querer ver as outras depois de você passar... depois de você passar um dia comigo... É... eu acho que eu... devia ir... seguir ela, né? Eu realmente tô fazendo isso! Eu tô considerando isso com seriedade! Essas garotas querem casar comigo... E... que... isso é... bem mais do que qualquer... bem mais do que qualquer coisa que uma garota humana já quis de mim... É... é meio legal ser desejado... é... independente do fato de que eu tenha... é... ainda... menos aqui do que eu tinha lá na terra, né? Tá certo, Beatrice! Mostra o que é que você pode fazer aí! A Beatrice vai na frente pra entrada da vila... Enquanto eu... paro pra cumprimentar o... o Xander... E aí, véi! Corre, rapaziada! E aí, Xander! Ah, bom dia, Morgan! Eu vejo que as suas garotas monstros já te encontraram, né? Ahn... você devia ter me dito sobre a habilidade delas de sentir... é... quem elas morderam... Eu fiquei bem surpreso em ver elas na minha porta... É... foi mal... eu esqueci sobre isso aí... faz tempo... é... é... tá... não... tá tudo bem... é... eu... eu... eu tô pra ir num... um encontro... eu acho... É... você quer ouvir as regras da... é... que as garotas monstros têm que seguir antes de você ir? É... pode ajudar a aliviar qualquer ansiedade que você possa ter sobre elas... Sim, Xander! Por favor! Sim... por que não? Ok... aqui está... olha só... Algumas... eu já te contei, né? Regra número 1... garotas monstros não podem machucar humanos... é... tirando a parte de... tirando a parte quando elas têm que marcar humanos livres, né? Eu lembro disso aí, ó... Regra número 2... as garotas monstros não podem ir atrás de um humano que já tenha... que já tenha sido ligado com outra pessoa... O símbolo do rapaz vai repelir... repelir outras garotas monstros... além da esposa dele... e... não foi? É... ah tá... além da esposa e filhas dele, né? Foi bem... É... regra 3... garotas monstros não podem impedir outras garotas... outras garotas monstros que... mor... que morderam o humano que elas marcaram de ver eles... Ou seja, nenhuma das 3 pode impedir que a outra venha me ver... ok, tudo bem... Regra 4... as garotas monstros não podem matar outra garota monstro... Justo... Regra 5... as garotas monstros não podem morder um humano abaixo dos 10 anos... tá... Regra 6... só uma garota monstro pode morder um humano que... como é que é? Ah tá... só uma garota monstro pode morder um humano que tenha de 10 a 12 anos... é... eu lembro dele ter falado isso daí... Regra 7... até 2 garotas monstros podem morder um humano que tem entre 13 e 15 anos... Regra 8... até 3 garotas monstros podem morder um humano que tenha de 16 pra cima... Regra 9... as garotas monstros que... foram escolhidas por uma criança... como é que é? É... que foram escolhidas por uma criança... é... não podem ser íntimas com... com ele... até ele fazer 18 anos... Então tá... Regra 10... as garotas monstros... é... não podem ser íntimas com um humano até... ele... até eles estarem ligados... Ok então... nada de... nada de... 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 sesgo... ok... Regra 11... garotas monstros não podem morder um humano que já tenha sido marcado... por um... essa é nova... por uma membro de sua espécie... ou seja... não podia ter 3 arpias que me morderam... ok... entendi... Se for garotas monstros... tá... isso é novo... É... essas são as regras que todas as garotas monstros têm que seguir... é... também tem algumas... limitações naturais que elas têm... então... é... regras não foram feitas sobre elas... então tá... Quando elas marcam alguém... elas... perdem temporariamente a habilidade de marcar de novo... se... elas não forem escolhidas... elas recuperam essa habilidade... então tá... Uma garota monstro que... que for escolhida... perde a habilidade de marcar permanentemente... então... é... impossível pra uma garota monstro ter... dois humanos pra ela mesma... Tá... É... tem... tem... tem muitas regras aí... é... você disse que elas seguem essas regras estritamente? É... hum... é... basicamente... do mesmo jeito... tanto quanto nós humanos... seguíamos as leis lá na terra... né... Foi bem... é... é... valeu... é... eu acho que isso... é... acaba com a maioria das preocupações que eu... que eu ainda tinha... É... e mais uma coisa... é... que... eu acho que você devia saber... é que... quando você... fica ligado com elas... você se torna... você fica LIGADO COM ELAS, sabe? Como assim, pô? Três pontinhas... Três pontinhas... Ahn... 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 vocês vão precisar se ver com bastante frequência... é... se vocês ficarem... é... por alguns dias sem se verem... você... basicamente vai começar a sentir... como é a palavra? Como é a palavra? Como é a palavra? Cara... a... aquele... é aquela coisa que você fica quando... você... é... meio que viciado em alguma coisa... e você para de fazer essa coisa... é... Cara... eu não tô lembrando da palavra... pera aí um instantinho... eu não tô lembrando da palavra... cara... eu tive que procurar a porra da palavra... porque eu não tava lembrando... tá ligado? A porra da palavra... eu sabia o que que é... mas eu não tava lembrando... a palavra em português mesmo... Ahn... vamos lá... ahn... você... você vai precisar... vocês vão precisar se ver... é... com bastante frequência... se vocês... é... ficarem alguns dias sem se ver... é... vocês basicamente vão sentir sintomas de abstinência... que... só vão ficar maiores conforme os dias passam... é... se isso continuar por duas semanas... É... vocês... vão morrer... É o quê? Então... eu vou ficar... acorrentado a elas? Ah... não pensa nisso desse jeito não, cara... elas... vão passar pela mesma coisa também... e vão morrer... se elas... ficarem longe de você por muito tempo... carai... É... o que acontece com a outra pessoa se... se um de nós ficar doente e morrer... ou... morrer por idade? É... é... o outro... não vai demorar muito e vai morrer também... é assim que é... Ah... isso é... isso é demais pra... pra aceitar, pô... logo quando eu penso que eu tô começando a entender esse mundo... eu sou... eu sou... eu sou... vivei uma bomba dessa na minha cara... Ah... você se acostuma, cara... E... você tá feliz... em... tá casado com uma garota monstro? Ah... sim... eu... não iria mudar nada sobre a minha vida... eu tenho uma esposa adorável e... três garotinhas adoráveis... eu sou... muito mais feliz aqui do que eu jamais fui na terra... Claro, tem uma garota aranha aí... tu 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 tu... pois bem... É... eu me pergunto se eu... poderia acabar que nem o Xander... em alguns anos... ele... realmente parece que tá feliz... Ei, o que você está fazendo? Eu estive esperando aqui por 5 minutos Se você não vier comigo, neste instante, então eu vou arrastar você na minha cauda Até onde a gente vai Pois bem, né? A Beatriz parece bem brava comigo por conversar com o Xander Qualquer tempo não gasto com ela Vai deixar ela brava, já que esse aqui deveria ser o dia dela, né? Ah, desculpa, eu estou indo Então você não precisa fazer isso não Eu, hein? Estresse do caralho É, divirta-se no seu encontro, cara Pois bem, né? Vamos acabar logo com isso O que é que tu tem pra mim, moleque? A Beatriz e eu, é, caminhamos Ou, no caso dela, ela serpenteia, né? Desliza Pra uma cidade que fica aqui perto É, eu não percebi que tinham cidades nesse mundo Claro que nós temos Claro que nós temos Você acha que nós somos tão primitivos assim? Bem, a vila lá era bem pequena E eu fiquei com a impressão que a maioria das garotas monstros viviam na... É, no... no... na selva? Você tá falando sobre nós como se nós fôssemos animais É, mas vocês meio... não fala isso, cara Mas vocês meio que são Não são? Como se atreve? Ela põe as garras dela nos meus ombros E me dá um olhar raivoso Eu sei que ela provavelmente não vai fazer nada comigo Mas ainda é um pouco intimidador Mas tu também não ajuda, né, cara? É, é... eu não quis falar isso de um jeito ruim, não, porra Muitos pontinhos Eu não tô acostumado com isso Eu não fazia parte Eu nunca fiz parte daquela... 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 daqueles grupos de pessoas Que conhecem vocês e que tem fetiches por vocês E que queriam tá no meu lugar Tipo o vírus Oi, alô Tipo o vírus, ele queria tá no meu lugar Foi bem, né? Eu também queria tá no teu lugar aí, pô É, eu sei, muita gente queria Oh, God Não digo uma coisa dessas de novo Eu sou uma lâmia... Eu sou uma lâmia adequada Que vive uma vida civilizada Em uma mansão nesta cidade Eu não vou para a selva A menos que eu esteja... No clima para caçar Ou para ver se um humano apareceu Algumas garotas monstros vivem no... Um estilo de vida mais inculto na natureza Mas maioria delas fazem porque isso dá a elas uma chance melhor de encontrar um humano não marcado Entendi Desculpa por te ofender Pois bem, né, Moga Não é porque a gente não gosta da personalidade dela Que a gente também vai esculachar, né, meu irmão? Porra Você sempre tem que se desculpar pra mim Se você me deixar brava Eu não acredito que simplesmente dizer... Foi mal, desculpa É... Pra ela... Está alimentando o ego dessa mulher, meu Deus do céu O estômago roncando É verdade Tu come esse, cara Isso foi alto, hein Eu não... Eu não tomei café da manhã Pensando nisso Eu não comi nada Desde que eu vim parar nessa dimensão aqui Não podemos permitir isso Eu... Não vou deixar o meu futuro marido morrer de... Morrer de má nutrição Enquanto eu estiver por perto Você precisa estar... Mais saudável que puder Por mim Quando nós estivermos ligados A sua morte vai significar a minha morte Parece tão egoísta Ela colocar... Ela colocar desse jeito Mas... Eu posso entender Eu posso ver que ela está mais preocupada com... Comigo É, mas é... É, ela... Posso ver que ela está mais preocupada comigo em si Do que ela está mostrando aí Pois bem, né Ela só não quer admitir isso Porque ela é muito orgulhosa É... É... Ela é muito orgulhosa Ela estava preocupada de eu... De eu não estar comendo bem Quando a gente... Quando a gente se encontrou pela primeira vez também Foi bem, né É... É... Tem muitos lugares... É... Por aqui... Tem muitos lugares... É... Por aqui pra... Comer... É... Pelo que parece, né Mas... O que é que eu devia fazer? Eu só tenho... Um pouco de dinheiro da terra Que... Não serve aqui Você não esteve me escutando Eu te disse que eu venho de uma família rica Nós... Nós somos proprietários E gerenciamos um número de negócios na cidade Escolha qual lugar você... Qualquer lugar que você gostaria de comer É... É... Qualquer lugar que você gostaria de comer Um almoço E... Não se preocupe com o preço Eu irei pagar por tudo Cê... Tem certeza? Se você for se tornar meu Então... Eu irei cuidar bem de você Eu sou rica! Rica! Eu espero que você aprenda Sobre gerenciamento de negócios Assim como... Assim como eu Ou no mínimo Se torne meu assistente Mas... Você nunca vai ter que se preocupar Sobre não ter dinheiro bastante Pra comer direito de novo Eu só vou perguntar mais uma vez O que você quer comer? Você... É... Pois bem... É... É uma salada saudável Eu tô afim de um hambúrguer Eu tô... Querendo uma... Uns frutos do mar aqui Me dá um hamburgão, meu irmão! Hambúrguão! 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 Vem esse hambúrguão aqui Deixa eu só... Deixa eu só salvar aqui A gente envia uma escolha E a gente salva Isso aí É... Agora sim Tô afim de um hambúrguão Porra! É... Eu tô com tanta fome Que eu podia comer uma vaca Eu quero maior hambúrguer disponível É isso que eu gosto de ouvir Esse é o rosto mais bonitinho Que eu vi ela fazer Desde que a gente começou A jogar essa porra Não serei enganado Ou ludibriado Por... Por... Por rimedereis Como você Não serei ludibriado É isso que eu gosto de ouvir Eu gosto de um homem que... Ama a carne tanto quanto eu A minha opinião de... Sobre você Aumentou um pouco Anime-se, Morgan Um grande hambúrguer Irá fazer alguém como você Como é que é? É... Vai fazer muito bem pra alguém como você Eu irei encher... Encher a sua barriga E... Como é que é? É pra encher a sua barriga E... Se tudo der certo Colocar um pouco de carne Nos seus bracinhos Nos seus bracinhos E pernas pequenininhas Ah... Você tá agindo como se eu fosse Só pele e osso Eu não sou Tão Magro assim não, tá? Talvez não Mas você Teria uma aparência melhor Se você Ficasse um pouquinho mais Gordinha É... E você se pergunta Por que Que eu pensei Que você ia me comer Quando você Diz coisas assim, né? Pois bem Galinha Bife É... Porco E basicamente Qualquer animal É... Realmente São os melhores É... Que tipo de carne Que é a sua Favorita? Oh... Isso é uma pergunta difícil Tem muitas Pra escolher E... Cada uma Tem os seus Próprios gostos Tem o seu gosto Único, né? É... Eu tô vendo Um pouquinho De saliva Escapando Da boca dela Ela realmente Adora carne Eu não posso Decidir Tão facilmente Eu vou ter que Pensar sobre isso É... Então Pergunte de novo Depois Não tá Se Você Como assim? Ah... Ah... Hum... Hum... Tá Se você vai querer Comer esse tipo de coisas Então Eu acho que eu vou querer Salsicha Tudo bem Salsicha é um grosso Oi... Alô... É... Salsicha? Você parece surpreso Por quê? É... Eu pensei que você Iria pedir algo mais... Quase que a palavra É... De... Classe alto Algo mais... Mais fino Mais refinado? Você está assumindo que eu sou uma snob? Sim... É isso que eu venho pensado desde o começo Essa não é a palavra que eu ia usar É sim Tão rude Eu não disse isso É... É... Você que disse Tá? De toda forma É... Você não recusou Quer dizer Você não... Não... Você não... Não... Refutou Você não negou Eu como bastante Muitas refeições Requintadas E de classe alta Em casa Elas não são ruins Mas algumas vezes Eu quero comer Outra coisa Isso é... Tem algum problema com isso? Não Mas você ainda é snob É... É... Não, não, não Não, vai em frente Impede, porra Eu não vou te impedir não, carai Mas tu é snob Fazer o que? Como se você... Pudesse Eu não iria ouvir o que você tem a dizer Sobre os meus hábitos alimentares Mas ela está perfeitamente bem em julgar os meus Ok Tá certo Snob Você está mesmo tão bravo assim Por eu ter dito uma coisinha tão pequena assim, ô carai Não É difícil lutar contra a minha natureza lâmia Que natureza lâmia, ô carai Eu naturalmente quero tomar controle completo da situação Mas eu percebo que... Eu percebo que isso iria tornar um relacionamento... É, iria fazer um relacionamento injusto Quando você me escolhesse E ela ainda está usando a palavra Quando Ela não tem dúvidas de que eu vou escolher ela Ah, é... Talvez numa outra linha do tempo Vulgo outra rota Foi bem, né? Eu não quero que você seja meu escravo Mas eu não quero que você fique mandando em mim também Eu não tava tentando mandar em você, porra Mesmo? Você não estava tentando implicar que eu iria... É, não estava tentando implicar que eu... Não lhe agradava? QUÊ? COMO DIABO VOCÊ PENSOU E CHEGOU NESSA CONCLUSÃO? Eu só disse que você era snob Mentira O Morgan não falou isso Quem tá falando é ouvido O que você chegou nessa conclusão, carai? Dez pontinhos Parece que eu... Que eu... Exagerei Você acha? Tudo isso porque eu fiquei surpreso Dela escolher salsicha Ao invés de uma coisa mais... Mais granfina Uma coisa mais... Mais... Enfim, tal, né? Mais gourmet? Fique quieto Eu ia me desculpar Mas você... Pode esquecer sobre isso agora Ah, qual é? Não... Não... Fica assim não, ô porra Dez pontinhos Ok Me... Me desculpe por eu ter exagerado Ela parece... É... É não... Ela olha... Pra outro lado... É... Com vergonha... É... Isso deve ter sido difícil pra ela... Pra ela falar, né? É... Tá ok... Já chega disso Vamos... Vamos... Vamos pegar algo pra comer logo, né? É... Bora... Por favor... Tu tá parecendo uma personagem de... Uma... Alguma personagem de Looney Tunes assim, cara É... É... Que tem... Muitas escolhas no menu Então tá... É... Ela pediu salsicha, como ela disse que iria A nossa comida... Chega... Depois de apenas dez minutos É... Isso parece tão bom... Ela come a comida dela muito rapidamente... Uma expressão de... Satisfação se forma no rosto dela... Ver esse lado dela... É... Bem legal... Foi bem, né? Tô de olho... Eu tô esperto aqui, ó... Eu tô esperto aqui... Relax... Hã? Hã? Por que você está olhando pra mim desse jeito? Ô carai! Ela... Ela me viu olhando pra ela! Hã... Por nada, porra! Você está... Corando... Hã... Você estava... Realmente pensando em algo... Impróprio enquanto nós estávamos comendo? Me diga que não era porque eu estava comendo sal... Salsicha... Hã? 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 Brincadeira... Não, porra! Só estava vendo um lado novo... Por favor, me diga que... Não era porque eu estava comendo salsicha, tá? Hã? 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 Não, porra! Que carai! Hã? Hã? Você está negando... Hã? De maneira... Terri... De maneira muito... Hã? De maneira muito acentuada... Eu não acho que eu acredite em você! Hã? Hã? É... Carai, me ajuda aqui, porra Fazer o que, porra? Carai Tava pensando em nada impróprio, não, porra Carai Era o Pinto que tava, não era eu, não, porra Era eu que tava, não era ele É verdade, porra Tô dizendo que o diabo é curto Então, o que você estava pensando? É, eu só tava pensando que era legal É, ver você tão feliz comendo comida É, você normalmente tá ou dando um sorrisinho estranho Ou tá fazendo cara de zangada É, ver felicidade pura foi legal, porra Oh, então, é, é, era isso que você estava pensando Eu, ah, me desculpo por chamar você de pervertido É, tá ok, tá ok Essas pessoas aí que ficam me julgando aqui de tarado Só porque eu tô olhando direitinho ali pra elas Ali é uma merda Mas é em salsicha, cara Carai, para com essa merda É, tá tudo bem Beatriz, muitos pontinhos Bem, comece a comer, Morgan Nós não temos muito tempo Ok Depois do almoço, a Beatriz me mostra a cidade É uma cidade pequena Mas, aparentemente Todas as cidades nessa dimensão São pequenas Tá Só há por volta de... É, só há por volta de 7 mil humanos E 30 mil garotas monstros Morando... Porra! Só isso! É, só há por volta de 7 mil humanos E 30 mil garotas monstros Vivendo em toda a dimensão É, então cidades grandes não são necessárias Porra! Só isso! Então tá, né? Me conte sobre a sua história com garotas Suas histórias com garotas, Morgan É... O quão ruim foi? Foi bem, né? Ei! Por que que você assume que... Que eu não tenho sorte com garotas? Toma teu cupo, ó! Porque você veio aqui Apenas homens que... Foram incapazes de... Fazerem conexões românticas Fazer uma conexão romântica significativa na vida Aparecem aqui E por que que eu não fui ainda? Por que que eu não fui ainda pra esse carai? Me leva! Me leva pra essa porra! Me leva pra essa merda! Me leva pra essa porra! Eu quero ir pra essa porra dessa dimensão, cara! Me leva! Quantas águas eu tenho que tomar pra eu ir pra esse lugar? Então tá, né? É... Todo homem que foi teletransportado pra cá Era assim? Eu acabei de dizer isso É... Nota pra mim mesmo Ela realmente não gosta quando você... Repete... Faz uma repetição pra esclarecimento Porque só eles são transportados pra casa Talvez por uma ligação forte com a garota monstro que morda eles? Ou talvez já que eles são mais fáceis de seduzir Porque eles são mais prováveis de estarem desesperados Pelo toque de uma garota Eu não sei A nossa dimensão em si Produz o portal De vez em quando É... Para trazer Um humano da sua terra Os portais Parecem ter mente própria E... Não dá pra perguntar para eles Eu não sei dizer Por que Esses homens Que são trazidos Por que? Por que esses homens que estão pra morrer São aqueles que os portais procuram Isso foi informação útil Valeu! Esse mundo é incrível Ele não é mágico É sim Ele não é mágico Mas é bem perto dele É verdade né Até agora eu não vi magia aqui Mas tem fantasia ali no meio Ele não é mágico Mas é bem perto de si Eu queria poder mostrar para os meus pais e amigos Queria poder mostrar esse mundo para os meus pais e para os meus amigos lá da terra Ei Eu acabei de perceber que você não respondeu minha pergunta Qual a sua história com garotas Morgan? Quantas... Não é? Ah tá É... Com quantas você esteve e quão longe você foi? Vamos mudar de assunto Ahahahahahahaha Eu já fui encontro com umas 20 garotas diferentes Mas eu só fui até... Eu só fui até uns beijinhos 20? Você esteve com tantas garotas antes? Ela parece chocada e eu posso ver alguma tristeza na expressão dela também A maioria desses encontros foram só uns jantarzinhos que acabaram lá Os outros só duraram por uma semana ou mais ou menos Eu nunca tive relacionamentos em longo termo Elas sempre me dispensavam Isso é um alívio Eu por um segundo pensei que você só ficasse de brincadeira com garotas Eu iria odiar se você fosse o tipo de pessoa que brinca com o coração de uma garota E então deixa ela quando você fica entediado Eu nunca ia fazer isso Eu sei como é Ter o seu coração esmagado em um milhão de pedaços Eu já sofri muito com isso O meu maior relacionamento foi um que durou por um mês E eu pensei que tudo estava indo bem até eu ir ver ela um dia e... São, né? São, né? Uns... Três pontinhos Eu achei ela na cama com outro homem Isso é nojento Eu ouvi que muitos humanos traem Mas eu não entendo o que poderia fazer alguém querer fazer isso É... Eu não entendo também Você não tem que se preocupar com... Com isso comigo É... Contra a minha natureza Trair o humano com quem eu me... Com quem eu me liguei Eu... 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 Eu teria... Eu... Eu teria que lutar muito pra conseguir trair alguém Mas... Mas, por que eu faria isso? Isso não iria me beneficiar. É contra as nossas regras e eu não tenho interesse em esmagar o coração de alguém. É por isso que você deveria me escolher. Você nunca vai ter que se preocupar comigo buscando outro humano. Foi bem, né? É... isso... também não se aplica à arena e à iris? Tch! Eu estava esperando que você não fosse pensar nisso. É... então, né? Isso aí foi... Garoto esperto, né? Foi bem esperto da sua parte. Ah, cala a boca! Ela... enche as bochechas porque as coisas não seguiram como ela pensava, do jeito que ela queria. Mas eu estou começando a... Eu estou começando a sentir um orgulhinho dela. Ainda é loucura que eu tenha que escolher se eu quero me casar com uma delas só em alguns dias. Mas... mas se este dia serve de qualquer indicação, eu acho que eu... eu acho que eu poderia viver com ela aí. Foi bem... É... me conta mais sobre você aí, pô. Eu... te contei... uma coisa... algumas coisas sobre mim, né? Então... me fala algo aí sobre a tua vida, pô. Você... você tem... é... irmãs, assim? Ah... Oito, de fato. Eu tenho duas irmãs mais velhas e seis irmãs mais novas. Uou! É uma família bem grande, hein? Eu sei. Os meus pais só pretendiam ter três filhas. Mas... eles não param de fazer sexo. Isso me deixa louco. O meu quarto costumava ficar bem do lado do deles. Então eu consegui escutar... TUDO! Você sabe quanto isso me assustava quando eu era criança? Eu não fazia ideia do que eles estavam fazendo. E isso me deixava assustada e confusa. Ahn... ahn... Você também ia querer ter uma família... Cala a boca, pô! É... isso aí nunca aconteceu comigo, não. É... É... aconteceu comigo quando eu tava com meus pais, mas... É... eu ficaria bem perturbado também. Se eles continuarem assim, nós vamos chegar nos dígitos duplos muito em breve. É... É... Eles nunca ouviram sobre proteção? Eles dizem que eles... Ah, tá, né? Eles dizem que eles se perdem no momento e esquecem sobre isso. É... eles têm sorte deles serem tão ricos e... Seria difícil pra eles... É... como é que é? É... Serem tão ricos ou seria difícil pra eles cuidarem dos mais jovens. A minha irmã mais nova... Saiu do ovo só há dois meses atrás. Saiu do ovo? Você... Você vende um ovo? Não olhe pra mim como se eu fosse estranha. Todas as lâmias vêm de ovos. E... Muitas outras garotas monstros também vêm. É... foi mal. Eu só não tava esperando isso. Morgan, você é fraco. Te falta a cultura de garota monstro. Você é... Tipo, assim... Mamífero ou um réptil? Mamífero. Eu sou mais humana do que... Do que eu sou serpente. É... Eu sou mais humana do que... Serpente, Morgan. Então você é tipo um ornitorrinco. É... E eu sou... Eu fico aliviado com isso aí. É... Você pode até me chamar de raso se você quiser, mas... Se você fosse mais serpente, então... Se você fosse mais cobra do que humana, então... É... Eu teria... Eu ia ter dificuldade em... Em lidar com você, sabe? Isso significa que a Areina está fora de questão. Ela é mais lula do que ela é... Do que ela é humana. É... Isso é verdade. Eu vou ter que esperar até o meu encontro com ela amanhã, mas... Você, e especialmente a Iris, tem uma vantagem nesse departamento. Tudo que eu tenho que me preocupar é com a Iris, mas eu tenho certeza que depois do nosso tempo, do tempo que nós passamos hoje, você vai ver que você deveria me escolher, certo? É, eu não quero levantar as tuas esperanças, não. Então, te desapontar no final. Então, assim, eu não vou responder isso, não. É... Eu... Mas eu... Me divertir com você. Eu queria poder ter mais tempo pra escolher, porque eu gostaria de te conhecer melhor. Eu gostaria de conhecer você melhor também. Eu... Me divertir... Me divertir mais do que eu pensei que eu iria. Eu não vou cair nos seus truques, sua rimederê... Sua rimederê disfarçada. Eu tenho muita experiência com rimederês. Mas peraí, pô. Tenho um pouquinho de paciência aí com ela, pô. Ela pode ser tão ruim, não. Eu sei que ela pode não ser tão ruim, mas essa é a armadilha. Mas que porra, pô. Vírus, você tá... Calma lá, meu amigo. Eu tenho experiência nesse departamento com direitos, tá? Então tá. Ah, mas bem. Eu me diverti mais do que eu pensei que eu iria. Você está agora fora da zona de desgosto. Bem-vindo à zona do tolerável. Você está vendo o que eu estava querendo dizer aí? É, pois bem, né? Mas ainda assim, pô. É... Não esquece do ranking dos fetiches. É, eu não esqueci, mas... Está vendo essa merda aí do que eu acabei de falar? É, contra fatos não tem argumento, né? Fazer o quê? É, exatamente. Eu acho que isso é bom. É, já que eu... É... Não. Eu acho que isso é o melhor que eu vou conseguir agora. É, mesmo que... Eu acho que... Seja bem claro que ela... Goste de mim, né? É bem. É, eu acho que eu vou ter... Vou ter que... Eu vou ter que trabalhar para chegar na... É, para trabalhar para chegar numa zona melhor. Se a gente se casar. Né, não? Isso mesmo. Faça seu melhor, Morgan. É, a gente vai ver, né? Foi bem. Eu olho para o céu. É... O sol está começando a se pôr. Logo, vai ficar escuro. E vai ser hora de eu ir dormir. A Beatriz se mora aqui. Então, ela não vai ter que se preocupar sobre... É... Voltar para casa no escuro. Mas eu sim. É... Está ficando tarde. Eu acho que está. É melhor eu voltar para a vila antes de... Ficar escuro. Hum... Vai ficar... Vai ficar escuro antes de você chegar lá. Eu irei... Te acompanhar. Você é um humano fraco. Com visão... Com visão baixa. Você poderia ser atacado por um animal selvagem... Ou cair de um desfiladeiro e morrer. Você vai ficar seguro do meu lado. Valeu, Beatriz. Eu... Eu... Aprecio você... É... Se dá o trabalho de me ajudar. Isso não é nada. A gente sai da cidade... É... Que... Da cidade que nós passamos... Em que nós passamos o dia. E... Começamos a... Nossa viagem de volta para a vila. Que é a minha nova casa. Pois bem. A Beatriz estava certa. Ficou escuro... Na metade do caminho para a vila. É... Eu teria... Ficado com problemas... Em achar o meu caminho de volta para cá. Ah... Valeu por me trazer de volta. É claro. Eu... Te vejo em três dias, Morgan. Ela se vira para ir embora. Mas... Hesita. E... Antes de eu conseguir perguntar a ela... O que foi. Ela... Se vira... Como é? Ela se vira de volta para mim. E... Agarra os meus ombros. Oi? A Beatriz. O que foi, moleque? Mas, gente... Eu sinto os lábios dela... Peraí. É o golinho do episódio aqui. Calma aí. É o... É só... É... É o golinho do episódio aqui. Que eu não tomei nenhuma ainda. Só o golinho do episódio. Eu sinto os lábios dela do meu. Nos meus. Só dura alguns segundos. Antes dela recuar com... As bochechas coradas. Pois bem, né? Só um golinho. Tá quente aqui, né Beatriz? Tá quente aqui, né Beatriz? Foi bem... Oi, minha chapa. Agora, olha aí. Olha o golinho. Já que eu não tive a oportunidade de tomar um golinho durante... Durante o... O outro episódio. Os outros... Não, é durante o... Até agora. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, doce pudim. Esse provavelmente foi o melhor encontro que eu já... Que eu já tive. É... Mesmo que a gente tenha tido as nossas discussões... Ela... Ela... Ela deixou a barra bem alta pras outras duas. É assim que as remederes agem, cara. Não se deixe enganar. Eu vejo o Xander andando até mim com um... Um sorrisinho... Com um sorrisinho de... Um sorrisinho assim no rosto. Coé, morra, garanhão, rapaz! Eu assumo que as coisas tenham... Tenham ido bem, né? Já que ela... Já que ela te... Se despediu com um beijinho, né? E da... É... 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 Foi! Eu... Praticamente... Eu... Praticamente desisti... É... É... Eu praticamente já desisti de... De humanas... É... É... Da... Da... De... É... Das mulheres... Praticamente já desisti das mulheres antes disso aqui. É... As mulheres que eu conheci antes disso. Eu acho que... Eu acho que eu posso até escolher ela. Não, não vai não. É... Não se decide tão rápido não, hein? As outras duas me contaram que você vai em encontro com... Com elas também amanhã e no dia seguinte. É... É... Elas merecem uma chance igual, cara. É... É... Você tá certo. É... É... Esse é o... Esse é o jeito que eu tava pensando, mas... A Beatrice, que é uma lâmia a propósito... É... Fez um trabalho muito bom em me ganhar, sabe? Eu não esperaria nada menos de uma lâmia. Elas normalmente são bem... São bem atiçadas e competitivas. Mesmo quando... Mesmo quando se compara com outras garotas monstros. Que são bem competitivas por natureza. É... Quantos tipos de garotas monstros existem a propósito? Coloca o óculos... Coloca o óculos de imaginário de anime que dá o brilhinho também. Tiring! Eu vou deixar você saber... Eu vou deixar você saber que eu sou um belo de um conhecedor de garotas monstros. E já li o volume 1 e 2 da enciclopédia de garotas monstros. Apesar que não dá pra usar aquilo dali como uma fonte 100% confiada. Mas ainda assim... Tem muita espécie diferente lá. Ah, eu... Foi bem. Só 63? Tem 63 tipos no total. Eu não vou listar e descrever todas elas por causa de... Por causa de quanto tempo ia levar. E eu tenho certeza que... É, e eu tenho certeza que eu ia repetir ou esquecer algumas. É, você vai aprender sobre todas elas eventualmente. Conforme os anos passarem pra você aqui. 63. Se tem por volta de 30... 30 mil garotas monstros. Então isso significa que... Há por volta de... Carai, cuzão. Tu fizesse essa conta de cabeça assim na lata. Ah, por volta de 475 de cada. É... Isso não é muito pra uma espécie. É parte da razão delas tentarem... Delas se esforçarem tanto pra... Pra conseguirem ir humanos. Se elas não fizerem isso... Elas vão trazer a espécie delas um passo mais pro... Mais próximo da extinção. Muitas espécies de garotas monstros já morreram. E... Algumas das 63 estão em risco de extinção. Krakens, infelizmente, parece que... Vão ser as próximas a... A assumirem. É... Elas têm diminuído com o tempo e... Agora... Só tem umas 12 delas de acordo com o último censo. 12? Então a arena é uma da... Das últimas da espécie dela? Eu temo que sim. É... Krakens não são escolhidas com frequência quando elas têm que competir por alguém. É... Muitos... Muitos homens ficam perturbados com... Pela natureza extremamente possessiva delas. É... Compreensível. A arena queria poder me ganhar... Me sequestrando... E me mantendo na caverna dela até a síndrome de Estocolmo bater. Isso não tá certo não, meu amigo. É... Pois bem, né? É... Quanto... Quanto tempo isso daí ia levar? Meses? Talvez mais rápido se eu não tivesse escolha, mas... É... Se eu não tivesse escolha, a não ser me ligar com ela... É... As extinções acontecendo é o motivo da regra 11 ter sido adicionada. Essa é a regra proibindo múltiplas mordidas... Da mesma espécie... Né? É isso aí. Foi... Ela foi adicionada para... Impedir uma espécie de cercar o humano e dar a eles o número máximo de mordidas. Faz sentido. Se uma espécie fizesse isso constantemente... É... E não deixasse outras garotas monstros pegarem alguém... Então todas as outras garotas monstros iriam morrer. Eu ouvi que... Havia mais de 200 espécies em um ponto. Então como você pode ver... As coisas ficaram meio ruins, sabe? Caralho! Tamo lutando contra extinção aqui, velho! Isso... São muitas extinções, cara! É... É... É uma pena. Eu gostaria de... Eu gostaria de ver como elas eram. É... Como é que estão as populações de Lâmias e Auraunes? Auraunes deve estar lá em cima. Lâmias... É... Como é que é? What? Ah, tá. Lâmias estão por volta de 750. E a Auraunes, por volta das 600. É... Ambas estão... Estão indo relativamente bem comparado com as outras. É, isso é bom. A Beatrice e a Iris não tem que se preocupar com a espécie delas, como a... Do mesmo jeito que a Areina. Eu vejo uma garota-aranha se aproximando devagar... É... Se aproximar devagar do Xander, enquanto olha pra mim de maneira desconfiada. Ela parece bem jovem. Eu diria que ela tem uns sete ou oito anos... E olha lá, filha do Xander! Graças a sua metade-aranha, ela... Ela fica um pouco maior... Tipo, ela... A altura dela é um pouco maior do que a de uma garota humana... É... Na idade dela. Papai? Mamãe me disse pra vir buscar você. Ela disse que ela... Meu Deus. Ela disse que ela quer te apertar e fazer o que quiser com você. Aquela mulher, meu irmão! Filha da puta! O que que ela quis dizer com fazer o que quiser? Pois bem, né, cara? É... Eu preciso de tudo, toda a força em mim pra não explodir de rir. A garotinha... A garotinha é tão inocente. Papai? O que foi? É... Não é nada, não! Eu volto em um minuto. Vai lá pra cama, um pouquinho. Vai lá, vai lá, meu amorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ok. Vou... Deleir. É... Você vai vir comigo? É... Deixa eu... Deixa eu só... Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi essa palavra aqui. Calma aí. Ah, ok. Eu entendi um pouco. Você vai me colocar na cama? Acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer aí. É claro que eu vou! A garota aranha abraça o pai dela, então... Volta pra casa. A garota aranha abraça o pai dela, então... A garota aranha abraça o pai dela, então... Eu tenho que falar com a minha mulher sobre ter cuidado com o que ela diz pras nossas filhas. Ela normalmente é cuidadosa, a menos que ela esteja muito animada, o que parece ser o caso agora. Puta que pariu, hoje eu não vou dormir, caralho. Eu... Eu tenho que ir... Tá, Morgan? Vai lá, garanhão! Jogador! O rosto do Xander tá ficando cada vez mais vermelho. É claro o que é que ele tá... O que é que espera ele. Hihihi! Tá saindo pra cuidar da mulher jogador! É... Eu não vou negar, é exatamente o que é que eu vou fazer. Eu vou ter uma conversa com ela depois disso. Agora se você me dá licença, eu tenho que botar o pinto pra trabalhar. Ô, ela... Ele vai pra casa dele com pressa. Como que você sequer faz sexo com uma aranha gigante? Eu vou deixar você saber que a vida encontra um jeito. Eu já vi muita coisa sobre Garota Monstro pra saber como funciona. É... Pensando nisso, se a hora chegar... Como que eu vou fazer... Fazer o esglaxaxaxa? Eu tava falando do sexo até agora, eu tava querendo fazer esglaxaxaxa. Com a garota monstra que eu escolher. Eu não faço ideia do que fazer... É... De... De... Ideia do que fazer com outra criatura. E se eu não for bom? Relaxa! É... O vírus... O vírus... Me colocou... Colocou muita informação na minha cabeça. Deixa comigo que a vida encontra um jeito. E o pinto também. Ô, cara! Eu balanço a minha cabeça pra me impedir de... Pra me impedir de... Seguir nesse caminho de pensamento negativo. Eu vou me preocupar com isso quando eu... Quando eu tiver que lidar com isso, né? Ok. Pois bem. Lar, doce lar. Três pontinhos. Agora que eu tô sozinho... Agora que eu tô sozinho... Pensamentos... Eu tô pensando nos meus pais... E amigos... É... Pensamentos dos meus pais e amigos estão correndo na minha cabeça. Eu queria poder... Eu queria poder... Falar com eles... Uma última vez... Pra... Falar pra eles que eu tô bem... Melhor do que bem, na real. Eu... Eu posso tá pra... Eu posso tá pra ganhar uma esposa muito em breve... E... E eles nunca vão saber sobre isso. Eu tenho o direito de reclamar? É... Eu... Deveria... Tá morto no fim das contas, né? Pois bem. Na manhã seguinte... É... Dois dias depois de ter sido mordido. Pois bem, né? Vamos... Então aqui... Pois bem. A arena já deve tá pra aparecer em pouco tempo. Tamo com uma hora e quinze de vídeo aqui. Conseguimos ter um encontro... Um encontro lá com a Lamia. Com a Beatriz. Esse negócio de remederê... De remederê aí... Eu conheço esse jogo. Eu conheço esse jogo. Mas enfim. Por enquanto, gente... É só. Pô... Eu tô postando esse vídeo hoje... Porque... Como eu disse lá no Discord... Não deu pra gravar no sábado... Por motivos de som muito alto. Hoje ficou mais tranquilo. É... Segunda-feira... Se tudo der certo... Se tudo der certo... Eu volto com o Sunrider. O retorno do Capitão. A gente vai começar o nosso... Sofrimento com as batalhas maravilhosas... Daquele jogo. Eu queria poder fazer... Eu queria poder... Deixar a Mary orgulhoso lá. Mas eu provavelmente não vou não. Enfim, gente. Por enquanto, é só. Eu vou ficando por aqui. Até mais... Falou! 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 Tchau.